Pessoal, é o seguinte, Fernando Holliday, vereador lá de São Paulo, espalhou uma fake news, uma mentira vergonhosa contra Lula, a equipe de transição. Eu vou rebater cada ponto aqui, porque eu sou lulista? Não, é porque eu acho que quer criticar o Lula, e eu faço críticas praticamente todos os dias, que se faça em cima de verdades, em cima de coisas concretas, e não espalhando mentiras, insisto, vergonhosas, como o Sr. Fernando Holliday fez neste dia 17 de novembro, mas antes de trazer e rebater cada ponto, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você chegou e não está inscrito e puder, nos dá essa força, é simples, deixa o like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, compartilha, é importante que a gente espalhe, porque quando eu parei para gravar, às 10 da manhã por volta aqui, menos de 24 horas desse cidadão ter compartilhado essas mentiras, mais de 70 mil curtidas e mais de 16 mil retweets, o que é muita coisa para o Twitter, sem falar nas pessoas que printam e espalham em grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, realmente é uma postura deprimente do Fernando Holliday, mas também não dá para esperar coisa diferente dele. O que ele divulgou no seu Twitter, então? Tá lá, pessoas na equipe de transição, aí ele coloca Bolsonaro 31, já vou rebater, já começa mentindo, Lula 283, média salarial 17 mil e de finaliza ele, esse é o tweet, bom, esse é um tweet mentiroso, né, e aqui tem um monte de gente que acredita, olha, quando você vê figuras como Holliday, compartilhando alguma coisa, tem que ativar o modo, opa, cuidado, né, cuidado porque a chance de ser uma fake news é gigantesca, como é nesse caso aqui, e aí tem gente que vai lá e retweeta, ai, faz o L, começou o roubo, alguém surpreso com isso, né, e outros comentários do tipo, né, só para a gente ver aqui, primeiro ponto, equipe de transição de Bolsonaro não tinha 31 pessoas, aqui já é uma mentira, eram 217, vou deixar aqui, né, uma manchete de uma matéria do Poder, 360, e na matéria vai dizer que pessoas ali com salários, né, quem coordenava na época era o Onyx, o Lorenzoni, que tinha um salário de quase 17 mil reais, e outras pessoas voluntárias, como nós temos agora na equipe de transição, que tem o Alckmin com o salário ali, um pouco mais de 17 mil, que é o teto, e aqui do jeito que ele fala, dá a entender que todos os 283 são remunerados, mentira, apenas 14 até agora, e você pode ter no máximo 50 pessoas recebendo na equipe de transição, outro ponto, ele fala que a média salarial 17 mil, outra mentira, 17 mil e pouco é o teto, a média dos que recebem algo, gira em torno de 12 mil, e, repito, só apenas 14 recebem até agora, tem mais 36 que pode daqui até o final passar a receber, e vejam bem, se fosse verdade essa mentira dele aqui, 283 pessoas vezes 17 mil, você teria 4 milhões 811 mil reais gastos com a equipe de transição, em relação ao pagamento, digamos assim, do salário, a verdade que é só 14, tem uma lista, vou deixar o link aqui que vai trazer Alckmin, Floriano Pesaro, Paulo Bernardo, João Luiz Silva Ferreira, e outros 10 nomes aqui, o total desses 14, vejam bem, em vez dos 5 milhões, que dá a entender que foi divulgado ali por ele, nós temos aqui algo em torno de 175 mil reais, mais ou menos, bem diferente, e que a matéria vai dizer que, além dos 14 remunerados, a equipe da transição conta com a atuação de dezenas de colaboradores, intermediadores e influenciadores, são pessoas que não recebem, mas que, eventualmente, podem ter passagens e diárias custeadas, via dotação orçamentária, bom, se as pessoas não recebem por isso, também não seria justo que elas pagassem do próprio bolso, deslocamento e, né, alguma hospedagem, alguma diária. Aí, muita gente vai nos comentários, lacrando, ah, vou acreditar que eles não recebem, né, ah, isso aqui, será que é verdade? Alguém vai trabalhar de graça? Olha, muitos trabalharam de graça na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, Bolsonaro, faz parte, e olha o detalhe aqui, né, para muita gente, só de fazer parte da equipe, já significa algum poder, alguma credibilidade, que eu não quero dizer que se eu concordo, se todo mundo está lá, é gente boa, eu mesmo vejo alguns homens e falam, meu Deus do céu, não merecia estar lá, mas está, e mesmo que esteja de graça, isso aqui para essa pessoa já é algo importante, né, já aumenta a rede de relacionamento, já demonstra algum tipo de poder, o que muitas vezes vale mais do que um salário de 10 mil reais que ela receberia, né, se estivesse no quadro de remunerados, porque é claro que a pessoa que faz parte da equipe de transição vai usar isso no currículo, vai aqui pedir um emprego aí e falar, opa, eu fiz parte da equipe de transição na área econômica, é claro que as portas se abrem com mais facilidade, então já é vantajoso, mesmo trabalhando de graça, fazer parte de uma equipe de transição, seja do Bolsonaro para o Lula, do Temer para o Bolsonaro, da Dilma para o Temer, enfim, então tem as suas vantagens mesmo como voluntário, agora, se eu acho esse tamanho da equipe gerada, muita gente está falando, olha, eu acho sim, mas eu também não sei qual é o tamanho do trabalho que dá, e se tem 95% das pessoas trabalhando até agora de graça, problema do PT é administrar as muitas vaidades envolvidas, e já tem algumas matérias falando que está tendo algum atrito interno, o Guido Mantega está, vai pedir para sair, então sim, não é fácil administrar, mas aí é um outro problema, e daqui a pouco, se tiver denúncia em massa, de que isso aqui é uma mentira como é, e eventualmente a conta do Holiday for suspensa, aí não tenham dúvidas, que vai ter amiguinho do Holiday, saindo por aí, acusando da ditadura do Twitter, reclamando, mas onde é que está a liberdade de expressão, acusando o Holiday de estar sendo censurado, é, porque para muitos é um absurdo se não ter a liberdade de expressão, para espalhar mentiras descaradas como essa, e como outros que foram bloqueados das redes sociais recentemente, e volta o que eu falei lá atrás, quem me acompanha aqui sabe que eu critico o PT praticamente todo dia, e se quiser criticar a equipe de transição, olha, já tem motivos, muitos motivos para isso, mas que se critique baseado naquilo que de fato existe, e não criando e espalhando uma mentira na cara dura, como o Holiday faz, e mantém esse tweet, mesmo depois de muita gente já ter ido lá, postado links mostrando que é mentira o que ele está espalhando, mas esse aqui, o Holiday, é esse tipo, né, que se diz liberal na economia e conservador nos costumes, quando não passa de um propagador de mentiras, de desinformação nas redes sociais. Então, insisto e peço mais uma vez, se puder, compartilhe esse vídeo, aqui não é sobre defender Lula, defender o PT, é sobre escancarar a forma desleal e desonesta que esse cidadão tem atuado nas redes sociais, e se o tweet dele chegou longe, é importante que vídeos ou tweets desmentindo também cheguem longe para que mais pessoas fiquem cientes de como esse aí atua nas redes sociais. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.